Douglas Marques e um compromisso importante, mais uma oportunidade de mostrar teu trabalho, mostrar teu futebol em condições de jogo. Verdade, cara. A gente fica feliz por mais uma oportunidade, né? Nossa preparação aí vem sendo importantíssima, a gente vem treinando forte aí desde o início da pré-temporada. Fico feliz por mais uma oportunidade. Com o grupo qualificado, todo jogador precisa mostrar o seu serviço, precisa mostrar o seu trabalho e a qualquer momento ser chamado. Verdade. Como eu falei, a gente vem treinando forte desde o início da pré-temporada. Acho que todos aqui tem condições de entrar, de jogar, de fazer parte dos 11. Tá sendo muito disputado, tá sendo muito gostoso estar aqui. Acho que quem tiver oportunidade tem que fazer por onde, ganhar mais uma chancezinha com o treinador. Isso a gente vai fazer amanhã, vai se concentrar, vai mentalizar bem pra fazer um grande jogo. Amistoso ou é como se tivesse valendo três pontos? É, eu falo pros meus amigos e a gente comenta sempre aqui. Pra nós que tá aí desde novembro aí treinando, todo jogo já tá pensando na competição, né? Então, quando a gente entra ali em campo, a gente já tá mentalizando o estadual, já tá mentalizando ser campeão, chegar na frente. Então, já começa desde aqui, né? Começou desde o Porto, onde a gente conseguiu sair vitorioso sem tomar gol. Isso é o mais importante. A gente quer ganhar já mentalizando aí como se fosse três pontos. No treinamento você não gosta de perder nem no rachão, né? Ah, eu sou um dos mais animados ali, cara. Tanto no rachão como no treino mesmo. Eu cobro, eu chamo pra marcar, chamo pra atacar. Pô, falo com os moleque, eu dou liberdade pra vocês, pô, mas vem me ajudar aqui também, né?